E aí DJ Vitor The Best? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Mas tu se deu mal, eu sou água e pau Eu sou água e pau, que grande do que carinho Mas tu se deu mal, eu sou água e pau Eu sou água e pau Goiânia, tem as piranha que fortalece Sei que elas gama no cheiro do meu Malbec Goiânia, elas fortalecem Sei que elas gama no cheiro do meu Goiânia Tem as piranha que fortalece Sei que elas gama no cheiro do meu Malbec Goiânia, elas fortalecem Sei que elas gama no cheiro do meu Malbec E bandido que carinho, mas tu se deu mal Eu sou água e pau, eu sou água e pau E bandido que carinho, mas tu se deu mal Eu sou água e pau, eu sou água e pau É a fragança de piriguete No grave você senta na onda, tu se diverte E bandido que carinho, mas tu se deu mal É só água e pau, é só água e pau Tchau! 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 Se inscreva no canal.